E boa galera! Bom, há mais ou menos uma semana atrás, eu acho, eu coloquei um vídeo reclamando para a Chevrolet GM do parafuso esticador da correia dentada do Celta, do Astra, do Corsa, aquele parafuso Torques lá, que vai prender no rolamento esticador. Ó, hoje, quinta-feira hoje, dia 5 de dezembro, chegou aqui, ó, Celtinha, veio com problema de temperatura, vou trocar válvula termostática, que está travada, tá? Adivinha qual é o problema do carro? Comecei a desmontar já, já estou apanhando aqui com o parafuso, vou pegar a lâmpada aqui, com o parafuso do esticador, olha ele lá, olha lá, eu agora forcei aqui a chave, não sai, já deu uma rodada, já espanou, eu já senti que ele espanou, tá? Não é falta de ferramenta, porque, ó, eu tenho um joguinho de chave nova aqui, ó, chave Torques nova, aqui eu uso, chave Torques, boa, nova, não é isso, o problema não está na ferramenta, o problema está aqui no parafuso. Então, mais uma vez, eu venho mostrar a mancada que a Chevrolet está dando com a gente, eu tenho certeza que isso aí que acontece aí, não é só aqui na minha oficina, todo dia deve ter, aí durante aí o dia que a gente trabalha, quantos mecânicos devem apanhar com isso daí, sabe? Agora sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que deitar lá, vou ter que bater, bater até ele sair, como eu falei no último vídeo aí, teve uma vez que eu bati tanto e não saía, não saía, tive que bater, 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 bati tanto que quebrou a bomba de óleo, tá? Então, está aí, ó, a Chevrolet fala o quê? Nada, né? Deixa a gente se lascar, beleza? Um abraço aí para todo mundo, valeu!